Salve família nostálgica, beleza? Tá precisando de Gift Cards, mas não conhece um site confiável? Eu recomendo Moedas, o melhor site da internet para comprar Gift Cards e outros produtos dos mais variados games. Esqueça os outros sites, se precisou de Gift Cards, compre no Moedas, o link está na descrição. Silent Hill 2 foi lançado em 2001 para Playstation 2 e no ano seguinte para Xbox Clássico e PC. Mesmo não sendo uma continuação direta do primeiro game, ainda manteve toda aquela tensão e terror psicológico do primeiro título, só que com gráficos um pouco melhores. Esse clássico é tão bom que mereceu um vídeo aqui no canal e por isso eu separei 10 curiosidades sobre Silent Hill 2 que só os verdadeiros fãs vão saber. Só separei Segredo Obscuro mesmo e espero que vocês gostem do conteúdo. Bora lá! O primeiro segredo de Silent Hill 2 que eu separei para esse vídeo está logo nos primeiros minutos de jogo, bem naquela paisagem ali que você vê no início, que tem um lago no fundo e tudo mais. Essa imagem que no game é um lago próximo a Silent Hill, na verdade é uma foto do lago The Winter Water perto de Kenzwick, lá no Reino Unido, na vida real mesmo. Os desenvolvedores usaram uma imagem do lago da vida real para colocar nesse fundo de jogo, você sabia disso? Se você finalizar o game pelo menos uma vez em qualquer dificuldade, logo no início vai desbloquear uma motosserra que fica bem no começo da gameplay mesmo. E apesar de ser uma arma bem forte, ela é muito lenta e por isso poucos jogadores a usam. E para os poucos que usaram, talvez tenham percebido que quando o James está segurando essa motosserra e fica parado sobre um corpo por alguns segundos, ele a segura sobre a cabeça e grita. Esse acontecimento é uma referência a Laterface do filme Massacre da Serra Elétrica, um filme bem famoso de 1974 e tinha esse personagem medonho. Aliás, Silent Hill tem várias referências de filmes e séries de terror, algumas delas eu até vou mostrar no vídeo de hoje, mas acredito que o mais famoso de todos seja essa referência do Massacre da Serra Elétrica. Depois de passar pela neblina da cidade, logo entramos num conjunto de apartamentos chamado Blue Creek, que fica lá dentro da cidade de Silent Hill. Esse nome, Blue Creek, é uma referência ao filme Veludo Azul de 1986. Nesse filme antigo, existe um conjunto de apartamentos chamados Deep River. Então os produtores, para fazer a referência ali, juntaram o nome Blue do título do filme e Creek como sinônimo de River para os apartamentos Deep River vistos no filme. Já que Creek e River significa córrego e rio em português, um trocadilho de córrego e rio só para fazer referência no filme. Além do nome, os apartamentos do jogo são muito parecidos com o layout em geral dos apartamentos Deep River no filme. Os produtores, com certeza, gostavam muito de filmes de terror para criar Silent Hill 2. Assim como no primeiro jogo, as ruas da cidade de Silent Hill têm o mesmo nome dos autores do game. Lewis Carroll, Lindsay Davis, Thomas Harris, Ruth Handel, John Sanford, David Wiltson e Andrew Vax. Todos esses nomes são ruas de cidades e também são um dos autores do game. É só abrir o mapa do jogo e encontrar todas essas referências. A figura mais conhecida de Silent Hill 2, mais lembrada até que o próprio protagonista, é o Pirâmide Head. Esse chefe, criado a partir da mente do entido protagonista, aparece poucas vezes no início do game e depois não o vemos mais. E mesmo assim, causou muitos pesadelos no lançamento do jogo. Bom, a criação desse personagem não foi por acaso, já que ele existia muitos anos antes do lançamento, quando Masahiro Ito, um dos desenhistas dos jogos Silent Hill, ainda fazia faculdade. Ele era bem mais jovem, ainda estava estudando, muitos anos antes de sequer saber que Silent Hill existiria. Bom, Masahiro Ito criou uma imagem chamada Pirâmide Figures, em 1995, enquanto estudava na universidade. Ele guardou essa ideia e muitos anos depois a imagem evoluiu para o que conhecemos como Pirâmide Head em Silent Hill 2. Essa curiosidade, acredito que só os fãs mais assíduos sabiam. Silent Hill 2 tem múltiplos finais e cada sequência depende muito das ações do jogador. Dependendo das suas escolhas, você desbloqueia o final intitulado Renascimento. Nesse final, Renascimento, vemos o protagonista James remando seu pequeno barco, enquanto a imagem vai se distanciando ali na tela, até mostrar algumas árvores e uma igreja no alto da montanha. Essa igreja, na vida real, foi inspirada na igreja São Pedro, que fica localizada em Ávila, lá na Espanha. Claro, né, que devido a neblina escura e por passar muito rápido ali no final do jogo, pode ter passado batido essa referência para muitos jogadores. Mas é isso mesmo, a igreja São Pedro, lá da Espanha, foi referência no final desse game. A história principal de Silent Hill 2 envolve o protagonista James em busca de sua esposa, que estava morta há três anos, e misteriosamente enviou uma carta para seu marido em luto, pedindo para encontrá-la em Silent Hill. James sabe que ela está morta, mas mesmo assim viaja até a cidade neblinosa, na esperança de reencontrar o amor da sua vida. Porém, nossa querida Mary estava mais perto do que se imaginava. Segundo Masahiro Ito, diretor de arte na época do desenvolvimento do jogo, ele confirmou em sua página no Twitter em 2012, que o corpo de Mary, na verdade, estava no porta-malas do carro de James o tempo todo. Aquele carro que aparece bem no início do jogo, que você pega o seu primeiro mapa lá. Então, o corpo da Mary estava no porta-malas. Toda aquela busca, todo aquele perrengue que o jogador passa durante Silent Hill 2, estava só na mente do protagonista. Na verdade, ele tinha dado cabo da vida da esposa, e o corpo dela estava no porta-malas desde o começo. Sinistro, né? Mas Silent Hill tem muito disso, temas bem pesados e complexos, e mesmo assim, jogando várias e várias vezes, com certeza nós não conseguimos pegar todas as referências. Nesse vídeo, eu já mostrei algumas referências em Silent Hill, baseada em filmes de terror antigos. Mas um enredo básico do game mesmo, a base do jogo, foi criado a partir do famoso romance de Fyodor Dostoyevsky, o famoso livro Crime e Castigo. Esse livro segue a história de um jovem estudante, lutando com o dilema moral de cometer um assassinato por uma boa causa. É um livro muito bom, é um livro muito vendido e muito conhecido. Mas claro que só o enredo base de Silent Hill foi baseado nele. Depois as coisas vão se distanciando do livro original, tornando o jogo da Konami único, pelo menos em comparação com os outros games com esse mesmo estilo. Silent Hill 2 tem um modo câmera de cima para baixo que pode ser ativado alterando a memória do jogo com o cheat engine, por exemplo. Com a ferramenta de desenvolvedor correta, é possível desbloquear essa opção e ter Silent Hill totalmente diferente. É o mesmo jogo, só que com uma visão de câmera de cima para baixo. Aliás, me lembra muito os dois primeiros GTAs, só que em um mundo cheio de criaturas medonhas. Na minha opinião, essa visão de câmera é boa somente como curiosidade mesmo. O modo original é bem mais imersivo e deixa Silent Hill muito mais interessante. Por último, eu vou falar do Silent Hill HD Collection, aquela versão com a imagem melhorada, lançada anos depois pela Konami, com um precinho de jogo novo. Apesar dos esforços e propagandas, Silent Hill HD Collection teve muitos problemas técnicos e muitos bugs que nem existiam nas versões originais. Em vez deles melhorarem o game, acabaram deixando com mais problemas e mais bugs do que era antes. Só que com uma imagem melhor. Isso aconteceu porque a Konami perdeu o único código fonte original do jogo 2. Algum estagiário deve ter deletado tudo, e a única cópia existente de Silent Hill 2 era a versão beta inacabada. E a partir dessa versão beta que o jogo foi refeito em HD. Mas acabou deixando várias falhas, né? E muitas reclamações de jogadores que queriam um patch de correção. Bom, não sei qual o nível de organização dos arquivos da Konami, mas perder todo o código fonte de um jogo famoso como Silent Hill 2 é muito descuido, vocês não acham? É isso aí, família! Esse foi o vídeo de 10 segredos sobre o jogo Silent Hill 2. Mas é apenas um dos vídeos de uma série aqui no canal, onde eu escolho um jogo clássico, um jogo antigo, e trago 10 segredos obscuros sobre ele. Só aqueles segredos diferenciados mesmo. Tem muito vídeo nessa pegada aqui no canal, eu vou deixar o card aparecendo da playlist pra vocês. Tem vários clássicos lá, todos com curiosidade. É só clicar aí e assistir tudo, beleza? Agora sim, vou encerrando por aqui. E até a próxima! Fui!